Bolhas A Peppa e o George estão tomando suco de laranja Mas que porquinhos barulhentos George, olha só quantas bolinhas George, eu sei fazer bolhas maiores A Peppa está fazendo bolhas no seu suco Bolha O George também quer fazer bolhas Peppa, George, sabem que com comida e bebida não se brinca Desculpa, papai Peppa, se gosta de bolhas, por que não brinca com líquido de bolhas? Isso, meu líquido de bolhas George, vamos fazer bolhas no jardim? A Peppa vai ensinar ao George a fazer bolhas Primeiro, você coloca a varinha no líquido Depois, respira fundo e sopra Bolha George, agora é a sua vez Coloca a varinha no líquido Agora atira Respira fundo E sopra O George está se esforçando, mas está ficando sem fôlego George, você não soprou muito forte ainda Eu sei como o George pode fazer bolhas Põe a varinha no líquido Depois levanta ela E balança Bolha Fica até melhor se você correr Espera por mim O George está se divertindo fazendo bolhas E a Peppa está se divertindo estourando elas Eu adoro bolhas Puxa vida, o líquido de bolha acabou Papai, mamãe O líquido de bolha acabou Não tem problema, Peppa Eu tive uma ideia Mamãe Por favor, pegue um balde Claro, papai Peppa Pegue sabão Está bem, papai E George Pegue a minha raquete de tênis Um balde? Um pouco de sabão? Uma raquete de tênis? O que o papai vai fazer? Primeiro Eu preciso da água Depois do sabão E agora a raquete de tênis Por favor Obrigado Agora olhem só Nossa O papai fez a sua própria bolhinha de sabão Vamos lá, pessoal Cuidado, papai Pode escorregar e cair Eu estou bem Papai, você está bem? Sim Eu estou ótimo O papai fez a maior bolha de todas Puxa vida Entornei todo o líquido de fazer bolhas Agora não podemos mais fazer bolhas Mas podemos brincar de pular em poça de lama Olhem O líquido de bolhas do papai formou uma poça grande de lama Viva! A Peppa adora ficar pulando em poça de lama Olhem O líquido fez a poça fazer um monte de bolhas A Peppa adora ficar pulando em poça de lama que faz bolhas Todos adoram ficar pulando em poça de lama que faz bolhas Emily Elefante A Peppa e seus amigos vão para a escola hoje Cada criança tem o seu próprio gancho para pendurar o casaco Hoje temos uma nova aluna Emily Elefante Oi Emily! Olá A Emily é um pouco tímida Quem quer mostrar a Emily onde ela pode pendurar o casaco? Eu! Eu só preciso de um Peppa, mostre a Emily onde ela pode pendurar o casaco Sim, Madame Gazela Cada um tem o seu próprio gancho Esse daqui é o seu, Emily A Emily está pendurando o casaco no seu próprio gancho E agora, Emily? O que quer fazer hoje? Pintura, massinha ou blocos de construção? Hum, eu não sei Acho que... Blocos de construção E o resto de vocês? Pintura, massinha ou blocos de construção? Blocos de construção! Nossa, mas como esses blocos fazem sucesso? Todos querem sentar perto da Emily Elefante Emily, é para você colocar um bloco em cima do outro Assim, ó É melhor se colocar um do lado do outro Não, é assim, Emily Não, o certo é assim, Emily Não, Emily, é assim Vocês todos estão ajudando muito Mas, Emily, como você brincaria com os blocos? Hum, não tenho certeza Acho que eu faria assim Uau! A Emily Elefante brinca bem com os blocos Está na hora do recreio Viva! Emily, você quer ir brincar lá fora com os outros? Quero sim Alguém pode mostrar a Emily onde se brinca? Sim, Madame Gazela No recreio, a Peppa e seus amigos brincam no jardim da escola Mas que barulheira Rebeca, vamos ver quem grita mais alto? Tá bem, eu sou a primeira Isso foi bem alto Agora é a vez da Zoe Agora é a Suzy Agora é o Demi Isso foi muito alto Minha vez! É minha vez! É Minha vez! A Peppa foi quem gritou mais alto É minha, é sua vez Não sei se devo Por favor, Emily Tá bem Vou tentar Puxa vida, como isso foi alto Uau! Faz de novo A Emily não está mais tímida Emily, vamos fazer a minha brincadeira favorita? Qual é a sua brincadeira favorita? Pular em poça de lama! Também é minha brincadeira favorita A Peppa adora ficar pulando em poça de lama A Emily adora ficar pulando em poça de lama Parece divertido Oba! A Madame Gazela adora ficar pulando em poça de lama Todos adoram ficar pulando em poça de lama Emily, você gostou do seu primeiro dia na escolinha? Sim, Madame Gazela E vejo que fez vários amigos novos Fiz! A Emily Elefante é minha amiga E também é minha amiga E minha E minha Emily, de quem você gosta mais? Hum, eu gosto da Suzy, do Danny, da Zoe, da Rebeca, do Pedro e da Peppa O feriado da Polly A vovó e o vovô vão viajar no feriado Eles vão deixar a Polly Papagaio na casa da Peppa Para a Peppa e o George cuidarem dela Olá, pessoal Olá, vovô Olá, vovó A Polly está muito animada de passar o feriado com a Peppa e o George Oi, Polly Olá, Polly A Polly imita tudo o que dizem O que tem na mala da Polly, vovó? Isso é a comida da Polly George, adivinha qual é a comida preferida da Polly? Bolo de chocolate Não, não é bolo de chocolate Polly gosta de alpiste Alpiste Posso dar comida a ela, vovó? Posso dar? Pode É muito importante não dar comida demais à Polly Tá bom, vovô Vovô, a Polly pode sair da gaiola? Pode Mas você tem que fechar todas as portas e janelas Para a Polly não fugir Tá bom, vovô Então tchau, Peppa Tchau, George Tchauzinho, vovó Tchauzinho, vovó Tchauzinho, vovó Tchauzinho, vovó Aceita uma xícara de chá? Aceita uma xícara de chá? O alpiste da Polly está com o George George, tem alpiste demais A Polly vai ficar enorme, estourar que nem um balão Paul Estourar que nem um balão Que barulho é esse? Sorvete Sorvete Sorvete, oba Ih, puxa, o George esqueceu de fechar a porta Sorvete, sorvete É a Dona Coelha, a sorveteira Olá, Mamãe Pig Olá, Dona Coelha Quatro sorvetes, por favor Obrigada, Dona Coelha George, você esqueceu de fechar a porta A Polly deve ter fugido Não se preocupe, Peppa Eu tenho certeza de que a Polly está lá dentro A Polly não está aqui A Polly fugiu A vovó e o vovô vão ficar muito tristes O que acham de procurarmos no jardim? Olhem, o que é aquilo? O que a mamãe viu no jardim? É a Polly Viva! Mas papai, como vamos fazer a Polly descer da árvore? Não se preocupe, Peppa Eu vou pegar a Polly Vamos, Polly Aceita uma xícara de chá? Ah, não A Polly voou mais para cima da árvore Ah, puxa Cuidado, papai Não vai cair da árvore como você sempre cai, viu? Não se preocupe, Peppa Eu vou tomar cuidado Vamos lá, Polly Alpiste! Onde será que o George vai? O George pegou o alpiste da Polly A Polly adora comer alpiste O George fez a Polly descer da árvore Viva! Que barulho é esse? O celular do papai está tocando O quê? Alô? Oh, vovó Pig Olá, papai Pig Será que eu posso falar com a Polly? Sim, é claro Alô, Polly? Seu feriado está divertido Alô, Polly? Seu feriado está divertido O passeio do Ted A Peppa e sua família vão passear O papai aprontou um piquenique Peppa, George, já arrumaram as suas coisas? Sim, eu vou levar o Ted Dinossauro! Se levarem seus brinquedos vão ter que tomar conta deles Tá bom, mamãe Estamos prontos? Sim, papai! Então vamos lá Dinossauro! O George esqueceu o senhor dinossauro Ah, George Tem que cuidar melhor do senhor dinossauro Dinossauro! Todos vocês têm certeza de que não esqueceram mais nada em casa? Sim, papai! Ted! Eu esqueci o Ted Onde você deixou o Ted? Acho que foi em cima da mesa da cozinha Peppa, você tem que cuidar melhor do Ted Ted! Lavamos nós de novo Todos prontos? Sim, papai! Lavamos nós Esta é a área de piquenique Chegamos Viva! Ah, adoro este lugar para piquenique Ele é tão tranquilo e sossegado É a Zoe com seu pai, o Sr. Zebra, o carteiro Olá, Sr. Zebra Trouxe o nosso correio? Hoje não tem entrega Hoje é a minha folga Ney! Nós vamos fazer um piquenique Nós também Já sei Por que não fazemos um grande piquenique? Isso! Mas que piquenique divertido Mamãe, o George e eu podemos levantar para brincar com a Zoe? Sim, Peppa Zoe, eu trouxe o meu Ted Eu trouxe o meu macaco O O O O Dinossauro! Tem um conjunto de piquenique e de brinquedo Vamos brincar de piquenique? Ah, são os patos Eles sempre aparecem quando fazemos um piquenique Olha, tem suco de laranja de mentirinha E tem bolo de mentirinha também É, é bolo de mentirinha E é muito bom Puxa, acho que os patos não querem bolo de mentirinha Ah, puxa Assim então sobra mais para o macaco, para o Sr. Dinossauro e para o Ted Hum, que delícia O macaco diz É o melhor bolo do mundo Peppa, George, hora de ir embora Tchauzinho, Zoe Tchauzinho Estamos prontos? Sim, papai Nós também temos que ir, Zoe Sim, papai Xícara, pires, macaco, Ted Oh não, você não devia estar aqui, Ted A Peppa esqueceu o Ted dela, de novo A Peppa e sua família chegaram em casa Ah, já dirigi bastante por hoje Agora só quero relaxar, pôr os pés para cima e assistir um pouco Ted, eu esqueci o Ted Ah, Peppa Agora o papai vai ter que dirigir de volta até o local do piquenique Ah, sim, é claro É o Sr. Zebra, o carteiro Eu achei que hoje fosse a sua folga, Sr. Zebra E é a minha folga Mas a Zoe tem uma entrega muito especial para a Srta. Peppa Toma aqui, Peppa O que é? É o Ted Você esqueceu o Ted E nós trouxemos ele para casa Obrigada, Zoe Eu acho que o Ted fez um passeio bem agitado Mas, Peppa, você precisa cuidar melhor dele Tá bom, mamãe Você é um Ted muito levado Você tem que prometer para mim que nunca mais vai desaparecer de novo Desculpa, Peppa Eu prometo Mistérios A Peppa e sua família estão assistindo ao seu programa favorito Detetive Batata Eu sou o detetive Batata Mundialmente famoso Me ajude, detetive Não consigo achar minha flor em lugar nenhum Sua flor está em cima de sua cabeça Obrigada, Sr. Detetive Essa foi fácil Eu também faço isso Eu tenho certeza que faz, Peppa Papai, quando eu crescer eu quero ser uma detetive mundialmente famosa O George também quer ser detetive Se vocês vão ser detetives Os dois precisam de chapéus Detetive sempre usa chapéu Agora sim, vocês parecem detetives Precisamos de uma daquelas coisas engraçadas que faz tudo parecer grande Uma lente de aumento Acho que tem uma na gaveta da cozinha Aqui está Uma lente de aumento de verdade Uau Como funciona? Posicione na frente de alguma coisa e ela parece maior A lente de aumento faz o peixinho parecer grande Posso tentar? Uau A lente de aumento faz o olho do George parecer muito grande Agora vocês detetives só precisam de um mistério para desvendar Papai, o que é uma história? É uma história de mistério que os detetives são bons em desvendar Como achar coisas perdidas? Já sei, nós podemos encontrar o dinossauro do George Ele está sempre perdido por aí Dinossauro! O senhor dinossauro não está perdido Que tal os seus óculos, papai? Você sempre perde eles também Acho que hoje não Eu estou com os óculos, crianças Não é justo Não tem nenhuma história Quer que eu faça um mistério para vocês? Sim, por favor O papai vai fazer um mistério Pronto O que tem na mesa? O peixinho O Ted Uma caixa de surpresa E o senhor dinossauro Isso mesmo Agora olhem bem e tentem se lembrar de tudo O peixinho O Ted A caixa de surpresa E o senhor dinossauro Decoraram tudo? Sim Então está bem Agora vocês têm que sair um pouquinho Eu chamo quando estiver pronto Parece que o papai agora está subindo as escadas E agora está descendo de novo Está pronto Agora vocês já podem entrar Falta uma coisa em cima da mesa Sabem o que é? O senhor dinossauro está aí O peixinho A caixa de surpresa Então, o que falta? Ah O Ted Isso mesmo O Ted não está aí Muito bem, Peppa e George Foi muito fácil para nós Somos detetives muito famosos Ah, mas isso é apenas meio mistério Onde está o Ted? Ah, eu não sei Crianças, o que são essas coisinhas no chão? São migalhas de bolo A lente de aumento faz as migalhas ficarem fáceis de se ver Será que o Ted, por acaso, andou comendo bolo? E todas as migalhas vêm por esse caminho O Ted andou comendo muito bolo As migalhas vão na direção do quarto da Peppa e do George Oh, as migalhas acabaram Como vamos achar o Ted? Me faz umas perguntas Mas eu só vou responder sim ou não Tá bom O Ted está nesse quarto? Sim O Ted está na cama do George? Não O Ted está... está lá para cima? Sim O Ted está na minha cama Viva! O mistério foi desvendado Você ainda quer ser uma detetive quando crescer, Peppa? Ser uma detetive é bem difícil Da próxima vez, quero ser aquela que faz todo o mistério Assim como você fez, papai O Ted está na cama do George 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 O Ted está na cama do George